Eu olhei para ele, olhei para o motor da Audi e falei, cara, eu acho que cabe no Gol. E ele nunca saiu com o carro na rua. Esse aqui é um aerofólio de Chevette, que foi adaptado no Gol. Eu mesmo fiz essa adaptação até. Por trás de cada carro sempre tem uma grande história. Se liga no trampo fino, que é esse trabalho que foi feito aqui no paralama do carro. Dianteira e traseira. Isso foi ali para o final de 2015, metade para o final. Nossa, na época era extremamente difícil ver montado assim. Assim, na verdade, eu não tinha visto nenhum. Esse aqui é o motor V6 12V, do mal de A695, né? Mas saiu também no Passat, saiu no A4 esse motor, na A80. Então é um motor, vamos dizer, é o apesão seis cilindros esse aí, né? É o apesão seis cilindros esse aí, né? E o apesão seis cilindros esse aí, né? E o apesão seis cilindros esse aí, né? É a exclusividade porque esse projeto aqui faz muito tempo que o Nazário está montando. E ele nunca saiu com o carro na rua. Ele até ficou surpreso aqui. Porque nós tiramos do lado aqui da oficina, encostou nesse espaço mais aberto aqui para a gente poder gravar. E ele ficou assim, nossa, como o meu carro é bonito na rua. Ele não tinha visto ainda. Então, pense numa exclusividade que nós conseguimos aqui. Olha que maravilha. E para você que chegou agora no canal 7.8, seja bem-vindo. Eu sou o Ale. E claro, né? Vamos mandar aquele abraço especial para a galera que já está há muito mais tempo aqui. Que fortalece a nossa dedicação. Que estão acompanhando a nossa trip. Então, vem cá, meu parceiro. Dá aquele abraço aqui no 7.8. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E é isso aí, galera. Vamos conversar agora com o Nazário. Isso mesmo, Ale. Salve. Proprietário desse e agora? É um Gol Plus 86. Originalmente ele vinha com motor MD, né? E hoje em dia ele está com V6 Audi e 12 válvulas. Por isso que eu falei e agora? Que que nós vamos falar? Que carro que é esse aqui? Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos começar contando o que a gente mais gosta aqui na 7.8. Certo. Que é por trás de cada carro sempre tem uma grande história. Isso. Não é isso? Como que foi toda essa história? Quando que você comprou esse Gol? Como ele apareceu? Então, esse Gol era de um amigo meu. Ele usava esse carro para arrancadas. Ele era um carro que não andava na rua. Só que ele tinha documentação, tudo. E ele estava desmontado. Eu comprei basicamente carroceria e rodas. E comprei esse carro para ser um carro de diversão final de semana. Montei um motor turbo. Brinquei com ele alguns aninhos ali. E sabe como é que é a coisa da vida? Vi a oficina nova, a empresa, né? Estava fazendo a minha casa. Então o carro vai ficando de lado. Eu sei bem como que é isso. Acompanhe muito bem vocês lá. Você viu? Você viu? E assim, né, cara? O carro vai ficando, né? Então, ali na época 2014, 2015, esse carro ficou parado um tempo. E depois de umas provas, umas brincadeiras na rua também, ele acabou quebrando. E o carro ficou encostado. E eu tinha um outro motor. Eu ia fazer um motor aspirado para esse carro. Eu tinha um projeto. Até que um cliente meu veio com um Audi V6 desse modelo, né? De motor. O carro estava ali no cantinho da oficina, assim, sem nada. Você olhou para ele? Eu olhei para ele, olhei para o motor da Audi, eu falei, cara, eu acho que cabe no Gol. E isso eu comecei a matutar e tal. E isso quantos anos atrás? 2015. Isso foi ali para o final de 2015, metade para o final. Nossa, na época era extremamente difícil ver montado assim. Assim, na verdade, eu não tinha visto nenhum. Eu tinha visto carros lá fora, Golf e tudo mais. Só que o motor é transversal, não é longitudinal, o Gol, o Gol. Então, sempre o pessoal queria montar, sempre tive a vontade do V6, o barulho do V6 achava bonito. E até que o meu cunhado comprou um Audi desse, com esse motor também. A gente andou, fez o escapamentinho, né? Daquele jeito que a gente gosta. E o som do carro, eu amei. Quando a gente viu, eu gostei demais, eu quis montar o Gol. Falou, é isso que eu quero para mim. E não tinha referências, né? Fui indo atrás até que resolvi montar. E aí você resolveu montar. Só que antes de abrir o cofre, vamos falar da estética do carro. Certo. Porque você, olha só isso aqui, galera. Olha o que ele fez. Se liga no trampo fino, que é esse trabalho que foi feito aqui no paralama do carro. Dianteira e traseira. A curva é perfeita. Explica para nós que trabalho que foi feito aí. Então, eu sempre quis... Eu gostei desse modelo de aerofólio no carro. E quis fazer... Não adianta só fazer aerofólio e botar um aerofólio dianteiro, que eu achava que fica muito comum. Quis dar uma alargada no carro, né? Mas eu não gostaria que o parafuso aparecesse. Para não ficar... Tipo, mais um. É que na época não tinha muitos carros também. Então, a gente bolou isso aí e a gente fez defibra nessa parte. Você não quis deixar os fenders tradicionais, que é aquele que parafusa no carro. É, porque eu acho que a estética do carro é o principal. O carro é quadrado, mas o desenho fica legal dessa forma. Assim, também não... Sem o parafuso fica mais clean, digamos assim. A lataria mais... Você quis deixar até mais harmônico, assim, bem... Mais suave, isso, isso. Ele em conjunto com a lata do carro. É, para um Lego olhar e achar que até é original. Quem não conhece muito, né? Claro que o Gol é um carro nacional, que todo mundo teve ou já andou. Mas é para um passar despercebido na rua, essa parte. E aí você montou em fibra. Isso. Isso aqui é fibra? Fibra. Ficou muito perfeito, sério, Nazário. Ficou legal, ficou legal. Muito perfeito. Vamos aproveitar que está perto aqui, ó. Conjunto de roda e pneu. Rodas da HAL, né? Réplica da WORK 04 com pneus 185 45. Aro 15, taludinho. Que tala que é essa aqui? Tala 8. Tala 8, que aí já... Mas você comprou a roda antes de fazer esse trabalho? Eu já estava de olho em outras rodas, eu tenho um jogo de... Esse carro foi montado em cima de um jogo de BBS originais, 16, tala 8 também. Só que o pneu é muito pequeno. E agora o carro está pronto para andar na rua, eu vou ter uma roda para ir em eventos e tal. E essa aqui, como tem mais pneu para eu andar na rua, que o outro é 165 40, né? Então é muito pequeno. Sem ter mais borracha. E as ruas daqui não são tão solidárias com vocês, né? Isso, isso. Então, como eu estou há cinco anos já para começar a andar com carro rebaixado, eu já aprendi. Eu tenho que aprender de novo, então tem que ser assim mesmo. Que bacana. Vamos para o Aero aqui? Sim. Mesmo esquema, então. Quis fazer aquele bem bolado. Tudo começou por causa desse cara aqui. Esse cara aqui eu peguei da galera da Blinkless ali de Curitiba, que faz drift com Chevetes ali, né? Sim. Então esse aqui é um aerofólio de Chevetes, que foi adaptado no Gol. Eu mesmo fiz essa adaptação até. Foi simples? Não, não foi simples. Porque ele vai aqui, ele é fibra também? Isso, é fibra na lata. Então pode até ver quando a gente colocou o vidro no final da montagem do carro, deu uma trincada aqui. Então vai ter que voltar para a preparação e melhorar. Mas é aquele negócio, né? O carro nunca fica pronto, é que nem casa. O carro é isso aí. A gente está sempre evoluindo, mexendo. Sempre. E é um negócio que eu nunca fiz, ninguém tinha feito até então, né? Não conheço ninguém que tinha feito. Então a gente tem que ir errando e acertando. Nunca a gente vai acertar de primeira. Sim, mas é natural, né? Quem gosta de mexer com o carro. Vamos para a traseira então aqui. Você quis permanecer o joguinho de lanterna, ele só pintou de vermelho? Como é que foi isso? Não, esse aqui é uma lanterna original de Gol BX, né? Alguns últimos modelos saíram até original Volkswagen mesmo, né? Toda vermelha? Toda vermelha, original. Nossa, eu confesso que eu não... Mas é comum toda vermelha? Não, saiu só numa série. Agora também não vou saber te informar certinho qual, mas era do Gol BX Motor A. Saiu com esse tipo de lanterna. Vinha assim e vinha com... Também tinha um modelo que a ré era branca daí também. Lembrando, quando fala de Gol BX para a galera, todo mundo pensa o quê? Só o batedeira. O BX é o batedeira. Esse carro não é um BX, ele era um Gol Plus, era diferente. Muita gente fala, ah, o BX B6, o BX não. BX era um motor, vamos dizer assim, que é o motor Air Cooled, né? Esse carro já usava o motor a água, o motor do Passat, o MD, né? E tem essa traseira com o motor a água? Isso. Tem a água e a ar. De 80 a 86 é o mesmo desenho do carro, né? Só mudava o farol do modelo Air Cooled, né? Mas a traseira é idêntica. Sim, porque eu já vi algumas pessoas falarem, isso aí é legal para trazer conhecimento também. Quando bate o olho nessa traseira, já pensa que é o BX. Isso, isso mesmo. Porque é os mais tradicionais que tem. Mas eu não me incomodo com isso, porque a pessoa também nem tem a obrigação de saber isso. Sim. Eu acho que isso, cada um, assim, quem está no sangue, eu gosto muito do Volkswagen. Meu primeiro carro foi Opala, eu tenho o C10, eu tenho o carro antigo também. Mas, eu sou viciado nisso aqui. Tanto é que eu tenho na pele, até no negócio, né? Então, é... É, mas é legal a gente passar conhecimento, porque uma outra oportunidade que eu tive, o brother explicou para mim também. Sim. Eu pensei que todos os gols com essa lanterna aqui, com essa traseira, era um BX. Não. Você falou, não, Alê, não é. É o farol. E como eu também fiz a grade do Passat mesmo, né? Aí mesmo que o pessoal ache que é um BX, porque eu mudei a frente, eu nunca... Coisa que diferenciava. Mas eu não me importo com isso. Eu monto o carro, sempre foi para mim. Então, eu fiz como eu quis, no meu gosto. Ah, tem gente que não vai gostar disso ou daquilo. Tô nem aí. O carro é para mim. Tá certo, mas eu vou falar uma coisa. Seu carro está perfeito, juro. Está perfeito. Vamos falar da dianteira, já que você comentou? Certo. Antes de ir para o interior ali? Vamos lá, então. O que você aprontou aqui nessa dianteira? Explica para nós. A grade é uma grade paralela de Passat. Eu não usei a original, porque tinha o friso cromado e eu não gostaria de ter. Como o carro é uma pegada mais clean, branco e preto, eu não optei por aquela, até porque os frisos são mais espaçados. Eu acho mais bonito. E o farol é aquele farol que o pessoal usa em troller, tudo mais que é igual, serve em Fusca, serve em tudo quanto é carro. O pessoal está usando para caramba esse farol aqui, Nandar. Porque ele vem com o arco aqui em LED, o DLR e tem o projetor. Alto e baixa, tudo, né? Esse aqui é? É. Tem farol alto e baixo, se eu não me engano. E quando liga o alto, liga os laterais também. É bem forte dele também. Esse aqui está usando muito. Eu já filmei vários carros. E foi a primeira coisa que eu comprei do projeto, foi essa grade e o farol. A primeira coisa que eu modifiquei nesse carro foi a frente. E tanto é que eu portei esses faróis. Na época nem tinha. Hoje em dia eu acho mercado livre, acho em qualquer lugar. Na época nem tinha esse farol, era bem raro mesmo. E aqui está de corrida total, hein? Sabe o que eu vejo bastante? O pessoal do MK2. Isso. Então, foi a minha inspiração. Eu peguei a dianteira. O pessoal usava muito no Corrado e no Golf DTM. Só que eu não quis agressivar muito, porque eles vêm muito mais largos, né? Então eu quis deixar o negócio um pouquinho mais sutil para justamente quem olhar, ver que está modificado, mas não saber às vezes o que está modificado, sabe? Para ter aquele, ah, isso aqui mudou. Até eu hoje, olha o que eu fiz no carro que eu nem lembrava. Meu, eu modifiquei isso também. Não, mas aqui ficou bem interessante que fica aquela pegada... Isso. DTM mesmo. É, fica louco demais. Antes de ir para o cofre, que eu já vou falar para vocês, tá, gente? Ele abriu ali para mim antes. Eu vi, está a coisa mais linda, tá? Então calma, vamos segurando. Vamos mostrar essa interna aqui para a galera. E essa interna muito louca aqui com esses bancos. São fixos, né? São fixos. Eles não têm regulagem, fixo. Para mim, banco coxa tem que ser fixo. Não adianta ser regulado, né? Claro, né? Os carros são duas portas, mas como não tem os no banco atrás, então não tem diferença. Então eles são uns Drift Master. São feitos em cima do banco, um banco da Bride, né? Não sei qual que é o modelo também, mas são um custo-benefício muito bom. E aqui, a escolha do vermelho. Então, todo mundo estava fazendo carro nessa época, 2015, 2016, era carro de uma cor, cofre claro, caramelo, ou com interior, né? Que não combinava, às vezes, também. Cara, é questão de gosto, cada um mundo do seu jeito, né? Mas eu quis diferenciar, fazer uma coisa diferente, que eu fiz a cor do cofre, mesmo a cor dos bancos e do cinto, né? Para ter uma linha, né? Para seguir uma linha no carro. Sem contar que acende, né? Isso. Já bate o olho, você sabe que tem dois bancos, um concha muito aqui dentro. Então, a minha referência maior foi o Civic Type R anos 2000 mesmo, que ali o carro é branco, vinha com o banco recaro vermelho. Até procurei esses bancos, fui atrás, mas com o dólar alto sempre, não fazia sentido. Então, como é um Gol, também é um projetinho que eu vou andar de vez em quando, está mais que ótimo. Esse banco do Magrão aqui está show de bola. Já tem de bem. Muito, muito bem. Vamos falar do volante, então. O volantezinho também é diferente. Isso, é um Lottes Le Mans, né? Modelo Martini, né? Que esse carro, a ideia depois é fazer Martini, né? Primeira ideia inicial foi isso mesmo. Por isso que até as cores, as cores das cores do carro. Ah, você vai fazer uma temática depois. Pensei, mas eu vou curtir ele branco primeiro. E aí, quando der aquela enjoadinha. É, deixa o primeiro. Eu nem andei com o carro, né? Tanto tempo montando. Mas você vê que é natural isso aí. Você sabe. A galera que está assistindo a gente sabe. É que assim, eu... A gente monta o carro, aí fica assim, nossa, está perfeito. Eu nem andei com o carro, já mudei a roda três vezes. É foda, cara. Não tem jeito. Deixa eu ir para o outro lado ali. E aí, está usando uma FT300. Te atende bem também. Atende, atende. Vai tocar os bicos como eu quero mesmo, né? E eu acredito que não precisa mais que isso para mim andar na rua. Então, é um projeto simples. Até para a parte mecânica ficar simples. Então, isso já me atende muito bem. Então, não precisava de mais para o que você tem? Eu não estou usando ar-condicionado. Eu não tenho direção elétrica. Eu não tenho várias opcionais no carro. Então, eu basicamente toco o motor. Então, para mim, está ótimo. Até sobrou saída, para falar a verdade. Sobrou até. E aqui na interna, o que mais que você mudou? Então, esse painel também de instrumentos, né? Foi pego de um aparato de GLS 83. Que é a diferença que ele tem o econômetro, né? E ele também não é vermelho. Ele é amarelado, né? Mas é porque foi o que eu encontrei. Não foi por causa que eu queria esse mesmo. Foi ocasiões que foram aparecendo, né? E o painel do carro mesmo. Esse carro interno dele, original, ele era caramelo. Ele era marrom, né? Que é o Go Plus, né? Ele, original, ele é champanhe com o interior marrom. É o que você chama de monocromático? Isso. Mas, na verdade, monocromático não é por marrom, né? Monocromático é uma cor. Vamos dizer, se o carro for verde, o interior é verde, ele também é monocromático. Então, não é porque ele é marrom. Não é porque ele é marrom. Isso, é. Mas ele não era monocromático. Ele era champanhe. Ah, ele não era champanhe. Meio prata, assim mesmo, pra marrom. Mas é basicamente isso. E eu queria fazer a interna preta. Como assim, eu comprei o carro, ele já era de um carro de... Não era, tipo, usado na rua. Ele já não tinha os bancos. E era uma parte mais difícil achar os bancos. Então, eu resolvi mudar a interna toda pra preto. E aí, comprou o painel inteiro? Isso. Tinha um cliente meu que tava reformando essa paratinha, inclusive. A gente trocou todo o instrumento. Eu dei tudo pra ele, deu tudo pra mim. Ah, você fez um rolo completão. Tá faltando frisinho aqui do painel ainda, que tá a marquinha de cola ali, que eu tenho que correr atrás ainda. E é isso só. Essas chapinhas também a gente vai mudar depois, né? Fazer as fixações novas ali. Ah, trocou tudo. O painel inteiro. Isso aí. Que é lata. Lata. Isso é lata. Muito top. Vamos aqui pra trás? Vamos mostrar esse rockage. O que você aprontou aqui? Esse tá de corrida, hein, meu parceiro? Sim. Esse carro aqui, na verdade, foi minha escola também. Eu aprendi muita coisa, né? Eu nunca tinha feito uma estrutura dessa. Foi minha primeira, né? Até acho que ficou muito grossa, né? Se eu fosse fazer novamente hoje. Até pretendo refazer, mas como isso aqui não é uma coisa que me incomoda, fazer um pouco mais fina, no padrão, né? Que foi a primeira vez que eu fiz. Eu aprendi a soldar, inclusive, fazendo essa gaiola, né? Então, foi minha escola aqui também. E que escola, porque tá perfeito. Olha a escola dele. É. Ah, o que que é isso? Ele é modesto, galera. É, e não tem massa. É tudo na solda, tá? Tudo solda e lixa. Não tem nada de massa de acabamento. Ele é modesto, viu? Porque tá perfeito. Tá perfeito, de verdade. Eu acho que a gente tem que entrar no jogo pra ganhar. Ou faz perfeito ou não faz, né? Então, por mais que fiquem os detalhes, que a gente se cobra, tudo, mas tem que ir fazendo conforme dá e sempre o melhor, né? O que poder fazer é... Aí deixou bem clean aqui. A suspensão fica toda aqui embaixo. A suspensão tá toda lá na frente, na verdade. Ali? Aqui atrás tem a bateria do carro. Tá aqui. Tá até bem bagunçado, mas tá aqui a bateria. A gente tem que dar mais uma geralzinha aqui. Mas a elétrica é toda, basicamente, tem alguma coisa de elétrica aqui, caixa fusível, fica aqui atrás, inclusive. Então fica fácil manutenção. O dia que eu quiser, eu venho aqui, consigo fazer chupeta, consigo fazer manutenção elétrica. A suspensão, a gaiola, ela desmonta também, tá? Parafusos aqui, parafusos lá na frente, ela sai do carro, consigo desmontar isso aqui tudo bem fácil, coisa de 20 minutos, desmonto tudo. E fica fácil acesso pra manutenção. E step, delete? Step não tem, né? A gente tem o telefone do segurador, né? Não fura pneu. Fala pra galera que não fura pneu. Pra que step, né? É, se caso furar também, a gente tem o contato com o encheiro, parceiro nosso da oficina. Aí chega junto e já era. Se não é um carro pra mim ficar andando em trânsito, pegar, né? Você quer ir pra ir vendo aquela botinha, comprar o pão no domingo. Pra passear. Agora, vamos lá pra joia? Vamos lá, vamos lá. Vamos na joia, né, galera? Vamos na joia agora. Prepare o seu coração. Então, a parte de cofre, eu quis deixar o mais clean possível. Até o... A trava do capô foi retirada. Então, hoje em dia, ele tá só com essas duas travas aqui. O pessoal usa muito na arrancada também. Isso, que é mais suficiente. Por mais que ela seja fraca, é... Digamos assim, na... Não abrir e fechar durante... Pode quebrar, porque o plástico aqui... É frágil, né? É a parte interna, é toda de metal. Então, é mais difícil dar problema, né? Tá aí o... Nossa. Nossa Senhora. Vamos lá. Me explica então, qual que foi a ideia? Pra ornar com os bancos, você fez uma cor meia... Isso. Que cor que é essa, assim? Essa cor é uma junção de duas cores, mais uma... Eu fiz uma cor custom, vamos dizer assim. Ela é o vermelho córdoba do Maré, do Palio 97. Aquele palio mais antigo mesmo, primeira geração. Misturada com a cor do Peugeot 408 vermelho, que é o vermelho lucifer. Então, essas duas cores foram misturadas. São cores poliéster, né? E foi colocada uma pigmentação dourada. Hoje não tem sol, mas quando bate o sol, ele fica... Até meio dourado, assim, que fica bem... Salta os olhos, assim, a cor, né? Então, chegamos num resultado bem legal. Foi algumas paletas de cores, até sossegando-se... Nesse... E deixou clean. Galera, olha aí. Cadê a bateria? Tá lá atrás. Cadê os cabos? Tudo escondido. Escondido. Cadê a parte de radiador ali, que ele ainda tá ajustando? Tá aqui pro canto. É, isso aqui nós estamos testando ainda a parte de radiador, né? Que, como um bom projeto, né? Aquele que é de dono de oficina, a gente nunca consegue acabar. Então, sempre tá dando prioridade pro carro de cliente. Então, vai ficando, vai ficando. Só falta resolver essa parte aqui, pro carro definitivamente ganhar as ruas aí, né? É, mas não é só você não, porque eu filmo muito o carro da galera. Sim, sim. E eles falam pra mim, Alê, por que seus carros nunca ficam prontos? Porque tem esse tempo, tu não tá aí em casa, agora tá se trabalhando. Porque eu tô mostrando o projeto da galera, por isso que eu não termino logo meus carros. Eu curto o carro do pessoal também, então o nosso vai ficando, né? É, natural, é natural. Mas é aquilo, né? É a nossa paixão. Se fazer muito rápido, a gente não pega gosto também. Verdade, também tem essa. Essa também. Também tem essa. Agora... Uma dica pra quem tá montando carro aí, ó. Não sai correndo, financiando roda, financiando suspensão. Faz com calma. Guarda um dinheirinho, faz uma roda. Faz bem feito, sabe? Faz a suspensão bem feita. Não faz, não esquenta a mão, não corta a mão. Vai lá no profissional da sua região. Faz o serviço bem feito. Que, cara, isso é... Suspensão ar, por exemplo. Tem que ser tudo bem feitinho. Não ar, porque não precisa ser a suspensão mais cara que existe, nem marca gringa. Pode ser com peças nacionais, bem montada. Instalação, geralmente, é 60% do projeto. Então, escolha bem o profissional e faça bem certo. E faça uma vez só. Eu sempre falo isso. Porque retrabalho sempre é 20 vezes pior. Verdade. Primeiro que a pessoa não gosta mais do... Desanima. Desanima. Ah, não presta suspensão, isso, aquilo. Não, na verdade, não. Às vezes é... Onde foi instalado, faz parte. Verdade. Verdade. Então, vamos lá. Então, faz o pente fino pra nós aqui. Vamos falar de qual carro originalmente é esse motorzão e como foi pra colocar ele aí. Então, olha, esse aqui é o motor V6 12V, do mal de A695, né? Mas saiu também no Passat, saiu no A4, esse motor, na A80. Então, é um motor, vamos dizer, é o APzão 6 cilindros esse aí, né? E a parte de câmbio desse carro aqui, foi utilizado o câmbio original 5 marchas do Gol, mesmo, do AP. É com embreagem original, tudo original, tá tudo do Gol ali. Não tem nenhum corte no túnel, nada. Esse motor foi adaptado pro carro, não um carro adaptado pro motor. Se um dia eu quiser voltar pro motor, um AP aqui, eu tiro o agregado, boto, só subo o motor certo, pronto. Viu o AP de novo. E, assim, a parte de suporte, pra colocar ele aqui no lugar e tamanho, porque a gente sabe que o carro super solar, ele fica um pouco mais baixo ali. E como que foi? Como que foi isso aí? Então, o motor teve que ficar bem baixo, né? Eu tive que comer bastante o cárter pro motor descer bastante aqui, então ele ficou bem baixo o cárter. Depois a gente pode até mostrar ali. A saia esconde bastante ele, porque ele fica uns dois anos pra baixo ainda. E, basicamente, foi... eu cortei as pontas do agregado do Gol, alarguei ali e fiz ele encaixar ali, né? Mas eu... mais de 20 vezes eu tirei e botei esse motor até ficar perfeito mesmo, sozinho, final de semana. O carro tava sem capô, botava o motor, tirava o agregado, soldava, dava... né? E ia até ficar... Sim, até porque você comentou na época, não tinha referência. Porque hoje a gente tem bastante montado, quadrado. Depois que eu botei o motor que eu encaixei, ele não tava com o câmbio, nada ainda. A gente... eu conheci um rapaz no Rio de Janeiro que tava fazendo, o carro dele até funcionava já também. Ele fez a parte correta, ele fez primeiro o motor e depois fez a lata, eu fiz o contrário. Eu tinha feito primeiro a pintura tudo, porque o carro já tava na pintura quando eu decidi... né? Tava começando o processo de pintura, quando eu decidi botar esse motor mesmo. Então, pensa, adaptar isso aqui sem fazer nenhum corte nem nada, então foi um desafio, né? E hoje, você olhando assim, seu carro prestes a já ganhar as ruas literalmente. O que você sente, cara, quando você bate o olho nele, assim? Aí você chega e fala, pô, meu, olha isso, cara, olha o carro. Eu acho mais, cara, eu olho pra ele, eu imagino o tempo que foi, né? Final de semana, às vezes, deixei estar com os amigos, com a família pra dedicar aqui também. Só que eu já passei tanta emoção com esse carro, assim, de ódio e amor, cara, que eu já nem sei mais o que eu sinto direito, sabe? Isso aqui já meio que faz parte de mim, assim, mesmo se eu vender esse carro um dia, qualquer coisa, fui eu que botei a mão aqui, então sempre vai ser lembrado como meu esse carro, né? Mas não pretende vender porque nem curtiu ainda. Cara, não, não pretendo vender, mas eu não tenho, não me apego mais, porque carro é aquele negócio, eu monto, curto, se alguém quiser levar, meu negócio é montar carro, já montei algum, sabe? Mas nada desse nível, então eu quis montar, assim, sabe, chutar o praude mesmo, fazer um negócio diferente que eu gosto. Não fiz porque, ah, aquilo é legal, não, fiz porque eu quis, porque eu, sabe, coisa minha mesmo, né? Que bacana. Tá aí, galera. Então, vamos já, né? Eu vou pedir pra galera deixar o like pelo carro, mas é praticamente impossível falar que o carro tá, assim, é perfeito, assim, é um quadradinho perfeito. Mas tem muito a melhorar, tem muito a melhorar ainda. Então, vou fazer algumas coisinhas, vou mexer na parte de radiador, vou fazer mais alguns acabamentos no cofre, nada muito grande, só um negocinho pra dar aquele acabamento, aquele acabamento que faz a diferença, né? Até maçaneta, sabe, tudo nesse carro, se tu olhar, tem uma coisa diferente, né? Então, só dar aquele talentinho que falta pra esconder o restinho dos fiozinhos que ficou, pra ninguém ver nada. Wireless mesmo, funciona wireless. Wireless. Wi-Fi, é Wi-Fi, é Wi-Fi. Tá aí, tamo junto, meu parceiro. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por filmar, obrigado por ter vindo aqui, né, teu tempo, de vir aqui na cidade e conhecer. Espero que o pessoal goste do carrinho também, assim como eu gosto, porque foi trabalhoso fazer, cara, mas no fim vale a pena. Com certeza, com certeza vão gostar. Eu agradeço você, porque eu já falei contigo há muitos anos atrás, lembra, pelo Instagram? Sim, umas duas vezes, né, tu já passou por Santa Catarina, mas o carro nunca anda, né, cara? Então fica complicado ir, às vezes, pra outra cidade, levar de plataforma, devo mostrar um carro que não tá andando, é chato também. Mas agora foi. É, isso, falta agora, a próxima vez, aquele rolezão mesmo, assim, a hora que o documento dele estiver tudo ok, porque a gente tá fazendo a parte de legalização desse carro, né? Porque mudei cor, mudei tudo, né? Isso aqui não, de gol mesmo, só o chassi ainda, né? Então, a hora que eu finalizar isso, a gente pode, talvez, futuramente, fazer um... Talvez indo pra algum outro evento que a gente se encontrar, filmar ele depois de novo, como é que está ainda. Certeza. Pra finalizar o vídeo, vamos só ouvir o ronco da criança? Vamos ligar. Vamos só ouvir o ronco aqui pra vocês. Olha só, galera. Vamos lá. Cara, chega assusta, mano. Olha o som que ficou, galera. Escapamento é a última coisa que falta também, que eu faço finalizar. Cara, sério, ficou perfeito. Só tenho isso pra falar pra você. É isso aí. Ganhei a minha vinda pra cá. Nossa, bom que gostou. Tamo junto, galera. Então, por favor, deixa aquele like. Vamos fazer o seguinte, aquela receitinha dos vídeos anteriores. Pega o link desse vídeo aqui. Joga no grupo do WhatsApp que você participa. Fala, se liga no gol que o Ale filmou V6. Olha que perfeito que ficou. Aí aproveita, já pega esse mesmo link, coloca lá no Facebook pra fortalecer aí. Fazendo isso, você ajuda muito o canal. Pra você que acompanha o canal há muito tempo, fala, poxa, eu queria poder, de alguma forma, contribuir com o Ale. A melhor forma que você tem de me ajudar, galera, é isso. É pegando o link dos vídeos e compartilhando em grupos de WhatsApp. Tá aí, galera. Então, a forma de você ajudar o canal 7.8 é assim. É compartilhando esses links. Esse é o melhor formato que você pode ajudar o canal. A gente sabe que no YouTube tem aquela plataforma do apoia-se, nada contra quem faz. É uma maneira também de ajudar. Só que eu adoto como filosofia isso. Você quer ajudar o canal 7.8? Compartilhe os links aí em grupos de WhatsApp, no Facebook. É a melhor maneira de proliferar esse meu trabalho. E reconhecer essa minha dedicação, porque não é fácil. Estamos já há muito tempo fora de casa, mais de um mês, correndo atrás de conteúdo diferenciado pra vocês. Então, é o mínimo que eu peço é essa ajuda. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. E hoje eu conheci o gol da NASA, moleque. Chama. Vamos. Investimento, Alê. Bah, não. É complicado de falar em questão de investimento, né? Eu cheguei em 53 e parei de contar, né? Minha alta é minha fascinação. O primeiro gol do Brasil a sair lá na Surkraut. Até tem a foto do Ayrton Senna, a montagem do Ayrton Senna junto. Ali foi a minha inspiração. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto